Fala, tudo bom? Eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre cálculo de volumes por integrais duplas. No problema de hoje, nós vamos buscar o volume que está abaixo da superfície com a equação z igual a x² mais y² e acima do plano xy. Queremos o volume apenas no interior da circunferência com a equação x² mais y² igual a 2x. No passo 1, nós vamos literalmente discutir um pouco como nós vamos chegar no resultado de tal volume. Ora, de acordo com a teoria, nós sempre podemos calcular um volume abaixo de uma função, simplesmente calculando a integral dessa função em cima da região d, que é a região de definição dos parâmetros x e y. Repare, então, que o problema central aqui é literalmente buscarmos quem é essa função f de x e y e também quem é essa região d. Afinal de contas, após encontrar tais resultados, podemos substituir a integral dupla e matar o nosso problema como mano figurino de resolução de integrais duplas. Agora, de acordo com a teoria, a função f de x e y que nós estamos integrando é sempre a função que nós estamos buscando o volume abaixo dela, certo? No caso aqui, a função é literalmente essa daqui, z igual a x² mais y². Então, no lugar de f de x e y, nós vamos substituir por x² mais y². Repare, então, que o nosso próximo passo é literalmente entendermos quem é a região d de variação de x e y. Ora, de acordo com o enunciado que acabamos de ler, queremos encontrar um volume apenas da parte que está no interior dessa circunferência, de equação x² mais y² igual a 2x. Essa equação representa uma circunferência porque se a gente pegar esse 2x aqui e passar para o lado de cá, e, além disso, lembrar que x menos 1² nada mais é do que x² menos 2x mais 1, portanto, isolando esse pedaço aqui e substituindo, nós vamos ficar com essa equação. Jogando esse 1 para o lado de cá, obtemos justamente a equação de uma circunferência de raio unitário e deslocado na direção x em uma unidade, como essa região d desenhada aqui para você, ok? Pois bem, estamos trabalhando, então, com uma região circular e também estamos querendo calcular uma integral dupla envolvendo x² e y². Logo, nada mais justo do que descrevermos tal região d pensando na mudança de coordenadas para as coordenadas polares, onde nós vamos mudar o x por r cosseno θ, o y por r cosseno θ. Uma equação que sempre é muito útil é a equação da própria circunferência, né? x² mais y² igual a r². E não podemos esquecer do jacobiano, que, no caso, vale r. Beleza, com essa descrição, nós precisamos, então, definir a região de delimitação de r e θ, que são os nossos parâmetros do problema agora. Olha, para isso, né, o que a gente vai fazer é olhar novamente para a nossa região e também para a variação geral de rθ, de acordo com a mudança que acabamos de fazer, com as coordenadas polares usuais. Repare, então, que o raio, né, é sempre aquele cara que varia da origem até a borda máxima. No caso aqui, a borda tem equação x² mais y² igual a 2x. Então, se a gente substituir aqui as coordenadas polares, né, que acabamos de ver, vamos ficar com essa equação, certo? Basta substituir x² mais y² por r² e o x por r cosseno θ. Repare que tem r aqui e r aqui. Um deles pode morrer, né? A gente pode cortar um r daqui com esse r daqui, ficando que r é igual a 2 cosseno θ. Logo, a gente pode falar que o raio varia da origem até 2 cosseno θ, que é a borda máxima da nossa região. Repare em relação ao θ que, no caso, né, a gente precisa de um θ variando daqui de baixo até aqui em cima. Aqui embaixo é menos 90 graus. Aqui em cima é 90 graus. Então, concluímos que o θ tem que estar variando de menos π meios até π meios. Ok? Show de bola! O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar ambos os intervalos e substituir agora na integral dupla que estamos resolvendo. Fazendo isso, a gente vai ficar com essa integral dupla aqui e repare que surgiu dois vácuos aqui para a gente complementar, né? Esse vácuo daqui a gente vai complementar com essa mudança aqui para as coordenadas polares. Ora, nós vimos que x² mais y² nada mais é do que r². enquanto que nessa posição aqui a gente vai colocar o jacobiano. Como no nosso caso jacobiano vale r, né, a gente vai ficar com uma integral de r² vezes r. Ora, r² vezes r é r³. Então, a gente vai estar integrando r³, portanto. Ok? Integral de r³ dr nada mais é do que r⁴ sobre 4, variando de 0 até 2 cosseno θ. Substituindo, então, esses limites de integração aqui em r, nós vamos ficar com essa integral aqui. Integral de menos π meios a π meios de cosseno a quarta de θ dθ. Ora, para calcularmos, então, essa integral aqui, o que a gente vai fazer é relembrar algumas coisas da trigonometria que sempre é muito útil para a gente. A primeira delas é que cosseno ao quadrado sempre pode ser substituído por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Como o cosseno ao quadrado está elevado ao quadrado, né, simplificando, então, essas coisinhas daqui de dentro, a gente vai ficar com esse parênteses grandão aqui. Esse cosseno de 4θ surgiu justamente fazendo novamente o cosseno ao quadrado de 2θ, que vai aparecer aqui, ok? Então, a gente vai ganhar esse parênteses que também pode simplificar, juntando esse 1 quarto com esse 1 oitavo. Fazendo isso e substituindo na integral, né, a gente vai ficar com essa integral aqui a se resolver, né, e calculando cada uma dessas integrais aí, né, como manda o nosso figurino, e nós vamos ficar com esse colchetes aqui, ok? É o resultado em colchetes. Quando a gente substituir, então, esses limites de integração em θ, cada um desse seno aqui vai desaparecer devido ao fato de que seno de π é 0 e seno de 2π também será igual a 0, ok? Então, só vai sobrar esse termo aqui para a gente. Se a gente substituir esses intervalos nesse termo, né, a gente vai ganhar, no final das contas, o valor de 3π sobre 2, ok? Sobre 2, na verdade. E esse é, literalmente, o resultado da integral dupla que estávamos buscando, portanto, o valor do volume abaixo daquela superfície, ok? Se esse vídeo, então, te ajudou, responde aí pra gente, e caso ele não tenha te ajudado, também responde aí pra estarmos sempre evoluindo, ok? Te vejo em próximos vídeos, então. Um abraço e até mais.